O que é a lei de combate às organizações criminosas? Eu posso aplicar na lei de combate às organizações criminosas, lei 2850-2013, eu posso aplicar nessa lei famosa aqui, a lei da Lava Jato, lei 2850-2013, a lei das organizações criminosas. Eu posso aplicar perdão judicial? Perdoar um criminoso barra pesado que cometeu crime pesado, perdão judicial? Posso? Pode. Essa é uma das principais pérolas e novidades da lei de combate às organizações criminosas. A lei prevê a possibilidade do juiz aplicar ao delator, ao colaborador, claro, ele tem que colaborar com a identificação dos demais autores, ele tem que colaborar com a recuperação parcial ou integral do produto do crime, tem que colaborar mostrando a hierarquia, a divisão de tarefas, gerando desmantelamento da organização, tem que colaborar de forma eficaz. O que é que pode fazer o juiz? O juiz pode diminuir a pena dele, o juiz pode fazer uma diminuição de pena, diminuição de pena, o juiz pode substituir a pena privativa de liberdade dele por penas alternativas, e por fim, o juiz pode aplicar perdão judicial. O juiz pode aplicar perdão judicial. Olha que coisa fantástica. A pessoa não vai cumprir um dia sequer de pena. Professor, e qual o critério do juiz? O grau de colaboração. Quanto mais ele colabora na obtenção dos resultados desejados, aí o juiz vai verificar. Pois essa colaboração foi fantástica, não podia ter sido melhor. Então pode aplicar sim o perdão judicial. Uma figura nova, né? Que vem da onde? Só pra fechar, vem da figura do colaborador premiado. Colaborador ou delator premiado. É a delação premiada. Show de bola? Ó, assim, qualquer dúvida, qualquer dúvida que você tenha na prova, para a prova da PRF, é só nos procurar lá no Instagram, arroba Emerson, você já sabe, Castelo Branco. Castelo Branco. Ok? Só nos procurar no Instagram, arroba Emerson Castelo Branco. Detonando! Força! 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 Força!